O lance do senhor compor é mais inspiração 100% inspiração Ou às vezes o senhor se cobra Já deu para perceber o que o senhor falou O senhor acha que está devendo para o senhor mesmo 100% inspiração Ou às vezes o senhor fala, não, agora eu vou sentar aqui E vou terminar Não, tem que ser inspiração Senão não vai Não vai sair, até porque Com a idade eu fiquei mais criterioso Eu fiquei mais exigente Então Eu começo o negócio físico Me nega pouco Parece que não encaixou ainda A melodia A letra certa, aquilo que eu gosto Eu tenho que levar Muito, muito tempo Burilando Eu acho, hoje em dia eu estou meio assim Quando vem uma frase Que é Que é decisiva Fatal Entendeu? Sim Eu vou procurar mais umas quatro Que sejam fatais também Que sejam decisivas também Eu estou desse jeito Eu estou me cobrando Cobrando, mas está sendo bom para mim Entendeu? Porque eu Eu estou aprendendo um jeito Na hora de escrever Principalmente Para a letra mesmo Sim Que eu fico Taripatarapá Taripatarapá Eu fico Taripatarapá Mas não é Não é uma palavra só Eu penso que é um Talvez Daqui a pouco Eu acho que é uma palavra inteira Eu fico buscando isso Eu fico assim Que nem um lesado Não, não Eu acho que é Pode ser uma inteira Em vez de ser uma só Como é que a gente pode falar uma palavra Uma palavra só E dividir dentro dessa melodia e tal Então é uma coisa mais artesanal Eu acho que é isso E é uma diversão A minha função, meu trabalho É um prazer enorme E ainda mais quando você Porque, por exemplo Eu não estou fazendo mais nada Para provar Não para provar Para nada Para ninguém Agora Quando você sabe Que você pode Satisfazer a si próprio Melhor E depois Quando você cantar Porque você percebe O prazer da pessoa Que fica prestando atenção Sim Você canta Tem muito isso também Ainda mais nos salvos antigos Agora parece que todo mundo Está prestando atenção agora Nas músicas antigas Eu vou cantar E parece que a pessoa Agora está entendendo O que eu falei lá atrás Aí eu acho só maravilha Porque eu também Tomo esses sustos Sabe Tem muita coisa Que eu me pergunto Estou te falando Pela saúde dos meus netos Tem muita coisa Tem muita coisa que hoje Eu começo a cantar E eu não sei dizer Para você Por que eu fiz aquilo Eu não sei explicar Eu não sei Como é que eu consegui Aquela frase Como é que eu consegui Aquele momento Ali Às vezes até de harmonia Sabe Não consigo Não consigo Não consigo